O primeiro-ministro José Maria Nevas recebeu esta tarde a visita do chefe do governo luxemburguês, Xavier Betel. Esta é a sua primeira visita oficial ao exterior após três meses de mandato. A vinda a Cabo Verde serve para reavaliar a cooperação bilateral e preparar o próximo programa indicativo de cooperação. Nós nos engajamos, o governo luxemburguês, a vouloir fazer um programa PIC4 de novo com o Cabo Verde, porque você faz parte dos países onde você faz o ano próximo os 40 anos de independência. Que esses 40 anos foram marcados por as valores que nós compartilhamos também, que são da democracia, do respeito da legítimidade populaire e da direita do homem. E são certos critérios que não são escritos no papel, em uma colaboração, mas que por nós primem, antes de tudo, antes de querer colaborar. Porque são valores que são universeles, são valores que devemos defender e são valores que devem ser primordiales na política de cooperação. As relações de cooperação entre Cabo Verde e o Luxemburgo iniciaram-se nos finais dos anos 80, sendo que a primeira assinatura do programa indicativo de cooperação aconteceu em 2002. Desde esse primeiro acordo de cooperação, que representou um investimento de 33,5 milhões de euros, o montante das ajudas do Grão Ducado a Cabo Verde não parou de aumentar. O segundo PIC envolveu 45 milhões de euros e, com o PIC atualmente em vigor, que se prolonga até 2015, ronda os 60 milhões de euros. O contributo de Luxemburgo tem sido decisivo para a transformação de Cabo Verde. Nós vamos cumprir todos os objetivos de desenvolvimento do milênio no horizonte de 2015. O contributo de Luxemburgo foi fundamental para este sucesso de Cabo Verde. E agora estamos a preparar o programa pós-2015, para que Cabo Verde possa chegar a 2030 como um país avançado e continuamos a contar com um forte apoio de Luxemburgo. A parceria entre os dois países tem sido importante para o desenvolvimento do país. Luxemburgo é o país que acolhe uma das mais importantes comunidades da diáspora cabo-verdiana. A visita do chefe do governo luxemburguês veio reforçar os laços de amizade e de cooperação.